Ele diz que eu sou sexo, 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 prazer sou eu Vai embora sem estresse, falta e fortalece, sexo Ele diz que eu sou sexo, 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 prazer sou eu Vai embora sem estresse, falta e fortalece, sexo Faz um tempo nessa e vai e vem, minha cama ao seu dispor Posturado, bigode infinim, citando juras de amor Volta dizendo que eu sou um bem, faz festa sempre que me vê Vem cá amor, pode ficar relax, prometo não me envolver Trouxe calcinha vermelha, dedo grosso na buceta Preto gostoso, vou te chupar, sexo, sexo De cola e upa upa, sussurrando na minha nuca Ele diz que eu sou sexo, 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 prazer sou eu Vai embora sem estresse, falta e fortalece, sexo Ele diz que eu sou sexo, 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 prazer sou eu Vai embora sem estresse, falta e fortalece, sexo Vem cá Tchau